Olá pessoal, hoje é sexta-feira, tô aqui começando um vlog, agora são 6h20, sim, a pessoa tá começando o vlog 6h20 da noite, porque aí eu resolvi gravar a jantinha pra vocês, vou fazer uma janta super simples, então hoje eu vou tá mais mostrando a parte da janta pra vocês, e aí amanhã eu continuo esse vlog, né, com vocês, a gente tá pretendendo ir no cinema, né, lá no shopping, enfim, aí eu vou gravando pra vocês amanhã, fazer uma continuação, tá, então hoje vai ser mais assim a parte da janta e gravo amanhã, né, o sábado pra vocês, não sei se de repente eu já gravo só amanhã ou gravo um pouco no domingo também, porque geralmente domingo, como eu falei, né, é mais pra ir à igreja e a gente só descansa, fica em casa mesmo, né, tá bom, gente, e aí depois eu venho falar mais assim com vocês, é, sobre hoje eu fui no médico, né, tem um assunto do médico, ah, e a minha lava-louça, gente, deu um problema, assim, um erro, tá acontecendo um erro com ela, mas a gente já ligou pra assistência, e no caso eles estão pra vir, né, minha esposa reclamou muito, porque deram 10 dias pra assistência vir, por causa do lugar, né, essa assistência tava meio com a agenda cheia, enfim, né, gente, complicado, mas depois eu falo um pouquinho melhor então do médico, né, com vocês e da lava-louça, porque agora, é, praticamente eu já vou começar daqui a pouquinho, né, só que já iniciar o vlog aqui pra vocês, daqui a pouquinho eu vou iniciar a jantinha, mostro pra vocês e depois falo um pouquinho assim com vocês, tá, e se você é novo aqui no canal, seja super bem-vindo, eu me chamo Cíntia, venha fazer parte aqui, se você ainda não faz da nossa família, se inscrevendo aqui no canal, não deixa de curtir, gente, curte, porque isso é muito, muito, muito importante, né, pro desenvolvimento, crescimento, outras pessoas virem conhecer o nosso canal, fique à vontade pra comentar, compartilhar também o vídeo, não deixa de ativar o sininho, né, pra receber notificações quando eu postar vídeo novo aqui no canal, Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem, né, de passar mais um vlog aqui comigo, mais um vlog no canal. Então, gente, tá tudo separadinho, ó, só falta a carne que eu esquentei, ela tava congelada, foi, ó, tem dois copinhos ali que tomaram leite, né, é, na verdade, foi uma carninha que sobrou uma outra vez, uma carninha, ó, que tinha baconzinho, né, acho que foi na semana passada, Aí eu deixei congelada, foi no início da semana, uma coisa assim, porque eu fiz esses dias, acho que foi ontem, uma carninha moída com creme de leite, fica muito gostoso também, né, aquele já saiu todinho, esse aqui tinha sobrado de uma outra vez, deixa eu ver se eu consigo, ah, tá com seco, tinha sobrado e aí eu congelei, né, então, ó, já deixei ela já aqui, descongelei ela agora, era pra ter tirado bem antes, né, mas não deu, aí já descongelei no micro-ondas, aí a cenoura, ó, deixo ralada também congelada, já tirei aqui, cortei um pedacinho aqui, ó, da linguiça, se quisesse, podia cortar o bacon, então, na verdade, o que você tiver é pra acrescentar, né, porque, na verdade, a gente usa o que sobra, como aqui vai ter, tá vendo, pouquinho, é uma quantidade pouca pra gente, né, então, eu faço assim, no arroz e acaba todo mundo comendo, né, e aí parece que rende, né, na verdade, aí você pode acrescentar, se você quiser também, é porque eu e as crianças, a gente não gosta, só meu esposo, a Janinha até come, mas aí, né, eu quero fazer, vamos supor, a janta aí, de uma panela só, então, eu não coloquei, você pode colocar, é milho, ervilha, né, enfim, azeitona, o que você gostar, tá, vou usar o azeite, eu gosto de usar azeite, né, um pouquinho, e aí já vou colocar aqui, ó, o temperinho caseiro, vocês viram aí até no, foi o último vlog, né, que eu fiz o meu temperinho, que eu amo, tá vendo, acabei de tirar praticamente do congelador, ó, não congela, né, conta do sal que coloca ali, não deixa congelar, tá vendo, ó, a mesma consistência de quando eu fiz, tá vendo, mesma coisa, eu vou ligar aqui no mais fraquinho, pra não ficar tão barulho, mas eu tenho que ligar, gente, que esse, o depurador, né, ajuda muito, tá, então agora aqui é só, deixa eu botar mais um pouquinho, vou dar uma refogadinha aqui de leve, né, nesse alho, porque eu não vou poder deixar muito, porque eu não quero refogar um pouquinho a linguiça, porque senão vai acabar queimando, né, dei uma douradinha, tá vendo, como eu falei, não vou deixar muito, porque aí eu vou colocar agora a linguiça e vai ter que fritar, né, aí podia ter o baconzinho, que eu esqueci, mais essa carninha aqui, tem uns baconzinho, ó, nela, né, então, eu vou botar só dessa linguiçinha. Agora vou, é, colocar, acho que eu vou colocar a carne, vou deixar a cenourinha por último, ó, ó, já soltei ela aqui todinha, tá, tá toda soltinha, vou colocá-la aqui, ó, meio quentinho, gente. Deixa eu passar a colher aqui, até que tem uma quantidade boa, ó, sei se até que tinha menos, né, até uma quantidade aqui boa, mas aí eu vou colocar, fazer desse jeitinho, tá, vou deixar dar mais uma, só uma fritadinha, né, porque a carne já tá pronta, na verdade, e aí aqui, já coloquei, ó, meu feijãozinho, tô usando ainda aquele carioca, ainda tem dele, né, coloquei ele pra ferver. Agora eu vou colocar a cenoura, ó, tá vendo? A carne já deu até uma outra cor, deu uma fritadinha. Agora eu vou colocar a cenoura. Aqui, dá uma mexidinha, né, e colocar o arroz. Lembrando que aqui eu só vou botar um pouquinho de sal, tá? Não precisa botar o temperinho, porque essa carne já foi temperada, entendeu? Aí já tem a linguiçinha também, então não precisa de nada. E pouco sal, porque essa carne já tá bem, assim, temperadinha. E a linguiça, né, já tem sal também. Acabei de colocar o arroz, tá vendo? Vou mexer aqui. Esse arroz vai cozinhar junto aí com a carne, com a linguiça. Como eu falei, se você tivesse a couve ralada, milho, ervilha, né, também pode acrescentar. É o que você tiver, sabe? Às vezes tem um restinho de uma coisa, restinho de outra, né? Então, não vai nada fora. Já abaixei aqui, ó, né? E aí, pra cozinhar, o feijão já ferveu. Já até desliguei. Já tá fervidinho. Aí eu vou ver ali a salada. E aí, gente, tá vendo? A lava-louça, eu já fui lavando, tá vendo? Porque senão, eu já tenho o hábito de ir cozinhando, já ir meio que lavando, colocando na lava-louça. Não tem como eu ligá-la agora, porque tá desligada lá na tomada, né? Minha esposa já deixou desligada. É, pra vocês verem, né? Ela parece um E4 aqui, de erro, né? Na telinha, onde mostra que o menu fica um E4. E aí, ela pisca, pisca, pisca e para. Tá? Foi o erro, assim. E4. Que apareceu. Então, a gente... É... Meu esposo entrou em contato lá com a assistência e verificaram que, ó... É uma peça, uma coisa assim. Problema de uma peça e vai ter que ser trocada essa peça. Tá? Então, no caso, a gente já tá deixando ela assim, desligada. Aí, tá vendo? Aí, tá limpinha. Eu deixei o ralo limpinho, ela toda limpinha. Pra quando o técnico vier, né? Só puxar ela, acho que é lá na parte de trás, né? Então, ela tá parada, né, gente? Aí, ele soltou já ali da tomada. Ela parou, na verdade, ontem, né? Se eu não me engano, tá assim. E aí, vou deixá-la aí. Às vezes, eu deixo ela um pouquinho aberta, porque quando eu tô cozinhando, ali embaixo acaba esquentando um pouquinho, né? Por conta do cooktop. Tá vendo, ó? Como criou até uma aguinha lá, ó. Então, eu vou deixá-la meio assim, pra não criar odor. Não tá com cheiro, não tá com nada. Porque eu sempre acabo fazendo isso. E aí, minha esposa até reclamou, né? Com assistência, porque foi muito pouco tempo, né? Tipo, a gente tá com elas que, se eu não me engano, desde janeiro. Sei que pode acontecer, né? Tem um problema na peça e tal, enfim. Mas a assistência demora muito, gente. Tipo, acho que deram dez dias, né? Deixa eu apoiar o braço, gente, que já começou a doer. Deram dez dias, assim, pra gente aguardar, né? O técnico vir, porque tava muito cheio. Então, só tinha, digamos que... É como se tivesse atendimento. São vários atendimentos, né? Então, a minha ordem ali, digamos que foi... Daqui a dez dias só que teria como o técnico vir, porque já tá ocupado os outros dias, né? Provavelmente é isso. Porque, na verdade, foi meu esposo que ligou, né? Que é ele que sabia explicar melhor e tal. Então, tá assim, gente, né? Mas eu limpei a geladeira. Deixa eu ver se eu mostro. Assim, por fora. Eu já falei que eu limpo com o limpa-vidros, né? A geladeira fica bem, ó. Bem limpinha, tá vendo? Brilhosinho, ó. E aí, limpei aqui em cima também, né? Ali, no caso, eu passei... Primeiro, eu passei um panozinho com vinagre mesmo e água, tá? Porque aí, ali, acaba ficando mais poeirinha, né? Ele vai ficar mais molhadinho por conta da carne, da cenourinha. Se você gostar mais sequinho, né? A gente gosta mais assim, ó. Fica meio molhinho, né? Mais molhadinho, tá? Então, olha, gente, como ficou. Nossa, fica muito bom. Aí, se você quiser, joga aqui uma cebolinha, um coentro, alguma coisa assim também, salsa, né? Nossa, vai ficar bom também. Eu não vou nem colocar aqui, como eu falei, esses temperinhos já foram... Tinha ido na carne, então já tá bastante temperadinha, tá? Então, no caso agora, eu vou deixar aqui tampadinho. E, às vezes, tampadinho termina, né? De secar alguma aguinha ainda, caso você goste mais sequinho. Aí, o feijão, como eu falei pra vocês, né? Já tinha fervido, então é praticamente isso, gente. É a janta de uma panela só, tá vendo? Eu acho muito, assim, prático, fácil, não desperdiça o que sobra, né? E, no caso aqui, é porque eu esquentei o feijão, né? E aí, no caso, eu vou cortar agora aqui um tomatinho, ver se ainda tem alguma alface, alguma alface ali. E aí, mostre quando tiver aqui já uma saladinha e no prato, mostre pra vocês. E aí, mostre quando ia seianna, né? Então, gente, eu vou voltar amanhã aqui com vocês, né? Acho que eu falei que hoje é sexta-feira. Ah, e a ida no médico da lava-louça eu já falei pra vocês, né? Acabei contando já. E aí agora tem que aguardar a assistência. E do médico eu fui, é como eu já havia falado com vocês mesmo, é da tendinite. Aí tem um outro nome lá que eu sempre esqueço, gente. Amanhã qualquer coisa eu mostro lá o pedido, né, pra vocês. É aqui assim, né, no cotovelo. Ele apertou um ponto aqui, aí falou, e na mão. E ele disse que tem uma leve artrose, como se estivesse começando, né? Então eu vou ter que fazer fisioterapia. Aí ele pediu que eu... São 25 sessões, são tipo uns eletrodos. Eu não sei se é assim que fala, que vai dar tipo uns choques, né? Choquezinho, depois um infravermelho, sei lá, gente. Amanhã eu vou mostrar o pedido ali, porque letra de médico é complicada. E às vezes a gente não lembra também muito o que falou. Mas meu marido já sabe tudo direitinho, né? E aí no caso vai fazer. Então ele pediu 25 sessões. E que eu fizesse também, se eu pudesse, hidroginástica. Hidroginástica assim, leve, que também vai ajudar muito. Mas graças a Deus, né? E pediu que evitasse, né? Como eu falei, editar os vídeos. Eu falei pra ele que eu edito, então... Por isso que eu falei pra vocês que eu vou estar fazendo. Eu vi lá nos comentários. Vocês são sempre demais mesmo, né? Falaram que mesmo que eu grave curto, pra não deixar de gravar, né? Então eu vou tentar gravar mais vezes mesmo, mais curto, né? Que aí assim também eu não vou sentir tanto disso pra pegar um pouco mais leve nos serviços. O que é meio complicado, difícil pra nós, donas de casa, né? Mas eu vou tentar, pelo menos quando tiver nesse processo aí da fisioterapia, pra poder melhorar logo, né? E tentar ver se eu faço a hidroginástica também. Amanhã eu volto aqui falar mais, mostrar mais aí o sábado, né? Como eu falei, acho que a gente vai no cinema. Enfim, vou gravar amanhã aí também, tá bom? Beijo, gente. Boa noite e até amanhã. Bom dia! Bom dia, gente. Hoje já é sábado. Agora já são, gente, 11 horas da manhã, sim. A gente acordou? Não, você acordou quase agora. 10 e meia. Você acordou umas 10 e meia. Eu e as crianças, todo mundo acordou, acho que era umas 9 e meia. É, acho que era isso. Não marquei muito não, gente. Mas hoje, como eu falei, hoje a gente tá tranquilo assim com o horário, né? Então hoje já é sábado. Vou continuar o vlog, né? Que eu iniciei ontem aí pra vocês, que eu mostrei a janta. Mas é isso, gente. Vamos continuar esse vlog aí com vocês. Tem que arrumar, ó. Abrir ali um pouco o quarto, né? Arrumar aqui a caminha. Tá tudo limpinho, ó. Minha cama tá arrumadinha. Só o travesseiro que eu falei que eu tenho hábito de deixar sempre lá do lado do Brian, né? Mas a minha cama, a gente, né, já arrumei. Acho que é a primeira vez que eu tô usando, gente. Cedredon aqui na... É uma manta, na verdade, né? Eu comprei no site da Riachuelo. Tem tempo já, gente. Então, não vou saber dizer o valor. É do Mickey, né? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. A etiqueta. Ah, ele é muito gostoso, gente. Muito. Tá vendo? Da Disney. Aqui, ó. Foi da Riachuelo mesmo. Tamanho, ó. 2,40 por 2,20. Mas é muito gostoso. Caramba, muito, muito, muito. Você passa a mão assim, macio. Né? Então, é... Meu quarto já tá arrumadinho. Eu vou até colocar logo ali, pegar o travesseiro pra tirar uma fotinha. Aqui tá até encostado, né? Porque eu não vou nem ficar abrindo a janela. Porque a chuvinha acaba vindo aqui. Então, eu não posso deixar muito aberto. Vou só abrir assim pra tirar uma foto. Né? Pra pegar a claridade. Tá? Então, é isso, gente. Depois que eu for fazer o almoço, né? Aí, eu mostro aí pra vocês. E quando for no shopping. Então, gente. Mudanças de plano. Já estou pronta. Agora são... Vai dar uma hora. A gente resolveu ir agora. Porque a sessão, acho que é só... Ah, eu esqueci, gente. O horário. Mas aí, já tá quase... Não tem lugares, assim, que a gente gosta de sentar lá no cinema. Que é mais pra cima. Então, a gente não... Nem vou fazer almoço em casa. A gente vai almoçar na pensão. Depois a gente vai pro... Pro shopping já. Porque a gente já consegue reservar. Eu tô bem atacada da alergia, né? Tomei banho. Aí, eu vou com essa blusa de manga. Calça, né? Aí, eu vou colocar um tênis. E vou levar. Né? Aqui tá a minha bolsa. Com as coisinhas dentro. Vou levar um casaco, né? Porque o tempo tá bem... Agora, então, tá chovendo. Tá bem, assim, friozinho, né? Tá bom. Tá bom. Música We can do what we like, like We can do what we like, like Baby while we're young Young Oh Baby while we're young Young Oh Baby while we're young Let's make the most of this night Come on baby take my hand And we don't need to do the things Música Música Então gente, acabamos de chegar em casa Na verdade tem o que? Uns 10 minutinhos que a gente chegou Agora, ó, meu nariz tá super assim Gente, além da mudança, né, do tempo Do ar-condicionado Foram 3 horas mesmo, né, Brenda? De filme Que é o Vingadores Ultimato, né Então são 3 horas mesmo Então pra quem tem alergia Eu tenho, né, não adianta Eu fico com o nariz assim Meio pegado, né Fica meio entupido Agora já são, ó 8h54, né Porque a gente pegou a sessão de Baixa um pouquinho, Janinha A gente pegou a sessão de 5 horas, né Então 3 horas Até chegar em casa Então caramba, né Então agora, gente É... Ah, eu trouxe Eu sei que Vão ter, gente Tá muito embaçado Tá sujo Meu esposo tava brincando Falando, nossa Tu leva isso pra casa? Eu trago, gente E é tão bonito, ó Ainda mais tem um azul assim Bonito, né Dos Vingadores Ah, trago assim Meu esposo resolveu pedir Salgadinho Agora tá chovendo Não sei se vocês vão conseguir ver Ó Então a gente vai comer salgadinho Quando chegar Eu vou mostrar pra vocês Assim, o salgadinho E finalizar esse vlog Com vocês De hoje, né É... Deixa eu chegar Quando chegar Mostra um pouquinho Aí veio finalizar Com vocês Esse vídeo de hoje, né No caso Que eu comecei ontem Aí vou terminar Ele hoje Daqui a pouquinho Com vocês Música 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 Música